Embora os jogadores da NBA fossem proibidos de competir nas Olimpíadas, profissionais de ligas de outros países tinham permissão para jogar. Se você jogava na Europa por dinheiro, você era um amateur, mas se você jogava na NBA por dinheiro, você era um profissional. E então, nossos jogadores não estavam eligiáveis. Esses outros países usavam pros, jogando contra 18, 19 anos. Isso é realmente infeliz. Acabar com essa hipocrisia era o objetivo principal de Boris Tankovic, presidente da FIBA, a Federação Internacional de Basquete. Ele estava muito intenso em levantar o basquete até o nível mais possível de esportes internacionais. E se o mundo todo sabia que os melhores jogadores do mundo não participavam nas Olimpíadas, isso foi um evento de segunda-class. Em 89, Tankovic liberou a participação olímpica de profissionais de todas as ligas. Porém, nos Estados Unidos, a NBA não se empolgou com a ideia. A basketball first, a soviet national team meets its first NBA club, the Milwaukee Bucks. It's the McDonald's Basketball Open, live Sunday on ABC Sports. NBA action is packed. The Denver Nuggets head overseas to take the court against Europe's finest. In the McDonald's Basketball Open, Sunday on ABC Sports. E aí Com licençoo! E aí E aí E aí